Tô gravando aqui Você dizia que eu era ruim e arranjou outro pior do que eu Vai safadão! Derrapez! Sei que vocês estavam com saudade desse cenário Que é o mesmo de sempre, né? Trem a câmera um pouquinho pro lado Trem a câmera um pouquinho pro lado Trem a câmera um pouquinho pro lado de cá na visão de vocês Ou do lado de cá que é a minha visão No vídeo de hoje Resolvi trazer algo inédito aqui pro canal Eu tô aqui pra falar Pessoas e suas manias Com seus queridos cachorrinhos Com seus animais tão queridos Que te acompanham aí E eu resolvi falar disso Por causa de uma história Que eu vou contar pra vocês agora Sou uma pessoa que tem muitos amigos E a maioria dos meus amigos Quase todos Tem um animalzinho de estimação E indo na casa de amigos Conhecidos De pessoas que eu nem sei quem é Cheguei à conclusão Que existem várias formas de tratar o seu cachorro Uma pessoa normal tratando o seu cachorro Billy Cheguei Uma pessoa um pouquinho retardada, né? Marquinho Alguém chegou Quando a pessoa é completamente retardada A pessoa que não tem frescuras Nossa, você fez cocô Gostoso O cocô dele Ele faz cocô gostoso Beijo de cocô Beijo de cocô Não, cocô Não podemos esquecer do adivinha O que que você quer? Tá com fome? Tá com fome, né? Você quer passear, né? Já sei Você quer andar de bicicleta Você quer andar de bicicleta, né? Eu sabia A pessoa formada E que sabe domar um cachorro Ela tem os dons para adestrar um cãozinho Ó, ó a bolinha Ó a bolinha, ó a bolinha Ó, pega, pega Então, muito bem Senta E é claro A pessoa que acha que é um adestrador Pega a bolinha para ganhar um biscoito Tá bom? Vai lá Pega a bolinha Pega o biscoito então, porra Senta Pra sentar assim, ó Coloca a patinha assim Pra ficar sentado Já sei Então, deita Nossa, é só se deitar É facinho Bom, esse foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Um comentário dizendo o que você achou Isso é muito importante Eu vou saber que vocês curtiram Tamo junto sempre Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau 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 Tchau